Olha a Lala! Eu não falei? Olha a Lala, amigo da Onça, ela tá lá! Peter, ele tá conversando com aquela do Crazy Run! Calma, será que ela tá conversando com a Poppy? É a Poppy! Será que é isso mesmo? Sim! Elas tão conversando alguma coisa, Peter, sobre as novidades, que aqui é do canal Peter Toys, tenho certeza! Ah, amigo da Onça, é, pode até ser isso, mas se elas estão atrás do robozão é porque elas não querem ser vistas e nem incomodadas, né? O problema é delas, porque você vai lá e vai escutar o que elas tão falando, vai lá! Amigo da Onça, mas isso não é certo! É quem disse que não é certo, é certo, não é certo a gente ficar assim, ansioso, sem saber das novidades, Peter, vai lá e escuta o que elas tão falando! Tá bom então, amigo da Onça, eu vou lá falar com ela, vai que ela me conta alguma coisa, não é mesmo? É, estica as orelhas direito! Então tá bom, eu vou lá! Ai, 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 não acredito! Peter! Ai, o que foi, amigo da Onça? Conta logo o que você ouviu, Peter! Amigo da Onça, tá aí que tá o problema! O quê? Eu ouvi, mas eu não sei se eu ouvi direito! Como que é isso? Eu ouvi e não ouvi direito? Como que é isso? Isso não existe, Peter! Amigo da Onça, existe, existe! Ela falou tão rápido e tanta coisa ao mesmo tempo, que eu não sei se o que eu ouvi é realmente o que eu ouvi, ou se eu reouvir, eu reouvir, coisa demais! Ih, tá atrapalhado, hein, Peter! Você entendeu o que eu quis dizer! Tá atrapalhado, mas eu sei pra tua casa tomar uma água e botar os pensamentos organizados aí, que você vai ter que me contar tudo o que você ouviu, Peter! Boa ideia, amigo da Onça, é isso mesmo que eu vou fazer, já tô indo pra casa, ai, mas o assunto é longo, viu? É grande e é confuso! E verdadeiramente, ai, eu não sei, não sei nem o que pensar! Bom, já cheguei em casa! Ela também tava muito nervosa, acabou falando muito rápido e isso dificulta um pouco, né, pra gente entender o que a pessoa tá falando, sabia, amigo da Onça? Peter, eu tô achando que você tá querendo me enrolar pra não contar as coisas que você ouviu! Não, não, amigo da Onça, não tem nada disso! Realmente, ela tava conversando e o assunto parecia ser muito importante! Daí eu falei, oi, Gossip Girl, tudo bem? Será que você tem alguma coisa pra me contar? Daí ela desatou a falar, falou, 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 falou! E eu lembro de quatro palavras e essas quatro palavras marcaram muito, assim! Ô, Peter, você sabia que lavar a orelha às vezes é bom pra ouvir melhor as coisas? Lava o ouvido? Eu sei, amigo da Onça, aí eu lavo muito bem as minhas orelhas, tá bom? É porque realmente ela tava muito nervosa e parece que ela tava misturando um pouco as palavras, assim, sabe? Peter, para de me enrolar e conta alguma coisa que ela te falou! Tá, deixa eu tentar lembrar direitinho as palavras que ela falou. Olha, eu lembro que a primeira coisa que ela disse, ela falou algo sobre sem gravidade. Ufa! Ufa, Peter! Isso já vai, já vai me dar um alívio nos pensamentos! Por que, amigo da Onça? Porque sem gravidade, Peter, sem problema, não é grave o que vai acontecer. É, amigo da Onça, só que essa frase pode ter duas interpretações, né? E levando em consideração as coisas estranhas que estão acontecendo aqui no PKXD, eu acho que você tá pensando errado. Pensando errado, Peter? É, porque pensa só comigo. Sem gravidade, sem problema, sem gravidade. É, mas pode ser sem gravidade de não ter gravidade. Gravidade, aquilo que faz a gente estar assim, ó, com o pezinho colado no chão. A gente pular e voltar pro solo. Pensa comigo, qual foi a primeira coisa que aconteceu com os hambúrgueres? Ficaram? Ah, voaram! Não, sem gravidade, amigo da Onça, sem gravidade. E depois, o que foi que aconteceu? Lá naquela história que o Charlie postou no PKXD Universe, a gente viu também que os personagens estavam assim, flutuando, os cidadãos estavam parecendo um balão voando. E isso quer dizer também, sem gravidade, amigo da Onça. Então, na verdade, Peter, esse sem gravidade é com gravidade, porque se a gente não conseguir firmar o pé no chão, como vai ser? Pois é, são duas palavras que elas têm um sentido totalmente diferente, mas são bem iguais, né? Não dá, você vai fazer um xixi. Eu já molho tudo. Amigo da Onça! Eu já molho tudo quando eu vou fazer xixi. Se eu tivesse o pé no chão, vai ser pior. Poupa, gente, dos detalhes, amigo da Onça, credo. Bom, enfim, mas ela falou isso. Eu tenho certeza. Eu ouvi muito, muitas coisas, mas essa eu tenho certeza. Ela falou sem gravidade. E falou mais o quê, Peter? Pera, pera, que eu tô tentando lembrar. Pera, que eu tô tentando lembrar. Ah, e ela falou uma outra coisa também. Ela falou uma coisa de objeto voador. Essa é a nave, Peter. Isso aí já não é nem tanta novidade assim, que todo mundo já viu que aquela nave do mal vai puxar a gente pelo umbigo. Calma, amigdão. Ninguém tá falando que isso é certo. Isso é apenas uma teoria. A nave apareceu? A nave apareceu. Mas na capa do jogo, na intro, não apareceu ainda no jogo real oficial. Então, calma, que isso ainda, né, tá meio assim na teoria. Então, tem nada de gravidade? Sem gravidade e objeto voador. Objeto voador. Mas pensa, objeto voador também pode ser... O hambúrguer é considerado um objeto? Porque ele tava voando. Acho que não, né, amigdão. Ou será que vão aparecer mais objetos assim? Ou será que ela já viu que tem outros objetos voando? Peter, mas o problema é que o hambúrguer era um alface. É, é verdade. Eu não tô conseguindo fazer essa coisa. A nave, o povo vai voar. Voar, amigo da onça. Eu não tô conseguindo, entendeu? É, é aí que a gente entra, né, tentando identificar e analisar e juntar todas as teorias em uma só. Será que quem come o hambúrguer depois comeu o alface que tá lá todo estragado e daí a pessoa voa? Não, porque eu já comi e não aconteceu nada, a não ser quando eu tô com a armadura. Ah, a armadura é um objeto e ela voa. Então, o objeto voador pode ser a armadura, mas a armadura já tinha antes dela ter falado... Ah, amigo da onça, tá me deixando confuso. Confuso, Peter. Eu falei, eu falei que eu não deveria ter ido lá. Tem uma coisa. Tem, amigo da onça. O quê, Peter? Ela falou uma coisa, mas pode ser alguma coisa assim, impressão minha, sabe? Mas ela falou assim, ó, mochila a jato. Mochila a jato? Mochila a jato. Ela falou claramente isso, mochila a jato. O que será que pode ser mochila a jato? Mochila a jato. Será que é que nem um lugar de lavar carro que lava a mochila? Ah, sim, claro, amigo da onça. Porque não tem aquelas coisas de lavar. Faz o maior sentido, né? Lava rápido, lava jato. Isso. Não tem uma coisa assim, lava jato. Você vai e lava o seu carro. Mochila a jato, você vai e lava a sua mochila. Será que pode ser isso, Peter? Claro. Que não, amigo da onça. Claro que não. Que lava jato. Ai, amigo da onça, não. Não. Ó, ó, ó. Mochila a jato. Deixa eu até abrir aqui o meu inventário, porque eu sei que eu tenho. Mas, olha só. Eu tenho uma mochila a jato que não faz nada. Ela é só um enfeite. Ela é só um enfeite. Essa daqui, supostamente, faz voar. Mas só faz voar se a gente tiver, né? Com a armadura completa. Inteira. Essa não é uma mochila a jato. Essa daqui também não. Então, eu achei estranho, porque é uma coisa que, supostamente, a gente já tem aqui no PKXD. Eu acho que eu já sei. Por que seria importante isso? Eu já sei. Eu acho que na atualização, essa mochila aí que não fazia nada, vai vir com poder pra você conseguir comer os hambúrguer que estão flutuando. Ah, você acha que vai ter um minigame de caçar hambúrguer. Põe a mochila e vai buscar hambúrguer e vai flutuando. Ah, entendi. Porque eu acho que dessa vez eles não quiseram fazer aqueles parkour. Não, não é parkour. Agora é caçada ao hambúrguer voador. Tá voando, você vai... Entendi. E pá, peguei. Pode ser, Peter. Essa mochila agora vai ter poder. Não entendi. Acho que não. Acho que não, amigo da onça. Acho que vai muito além disso. Mas enquanto a gente não souber de nada, é, vamos tentar, né, ficar imaginando qual é a ligação de uma coisa com a outra. E falou mais alguma coisa. Sim, falou uma última palavrinha e que isso que tá mais martelando na minha cabeça. Mais de todas elas é a palavra que eu mais gostei, sabia? O quê? Não sei, é uma palavra tão legal. Ela falou assim, ó, voltagem. Voltagem? Voltagem, amigo da onça. Ah, mas voltagem é assim, Peter. Você faz uma viagem e depois quando você volta pra casa, você faz uma voltagem. É claro. Que não, amigo da onça. Pelo amor de Deus, não fala bobagem. Eu vou fazer uma viagem. Não. A viagem acabou. Eu vou fazer uma voltagem. Não, não, não. Não é isso, Peter? Voltagem? Voltagem tem a ver com energia, com força, com poder. Ó, vou te dar um exemplo bem fácil, tá? O videogame que você compra, ele tem voltagem. Você tem que saber como é na sua casa, porque senão explode. Porque é muito poder. Voltagem tem poder, tem força, energia. Entendeu? Entendi. Você já deve ter escutado isso alguma vez na sua vida. Eu só escutava assim. Cuidado com a voltagem, ela é poderosa. Mas eu escutava assim, quando eu falava assim. Na escola eu via muito, né? Credo, esse menino é ligado no 220. Tem isso também. Tem a ver com voltagem. Quando uma pessoa é muito elétrica, muito ativa, muito agitada, fala exatamente isso. E eu era no 220? E pra você deve ser 230, amigo da onça. Porque você me interrompe e não deixa eu concluir. Então, por isso que eu gostei bastante dessa palavra. Porque é uma palavra, não sei, tem a ver com poder. Tem alguma ligação muito forte com poder, com energia, com força. Eu ia ficar velho e não ia saber. Pra mim, voltagem era uma voltagem da viagem. Ainda bem que você tá errado, né, amigo da onça. Pois é, que eu me lembro e foram essas as... Mais, mais, mais. Amigo da onça, não tem. Se eu falar mais alguma coisa, eu vou tá mentindo. Força, catraca, força. Não tenho mais palavras. Que eu me lembro exatamente são essas. Agora, com essas palavras que a gente já tem, a gente podia tentar concluir alguma coisa, né? Olha, eu só tô concluindo uma coisa, meu bem. O quê, amigo da onça? Você vai sair daqui agora e vai pro banheiro e limpar a tua orelha pra você escutar melhor as coisas. Ah, amigo da onça, faça-me o favor, eu tava nervoso. E foi bom já ter conseguido lembrar essas palavras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver se a turma consegue juntar essas palavras numa teoria só? Aí a gente lê os comentários lá pelo Instagram e volta aqui pra gente bater mais um papo sobre isso. Tá combinado? Enquanto a atualização não chega, porque tá pra chegar, galera. Enquanto a atualização não chega, porque logo, logo, alguma coisa, alguma coisa a gente vai descobrir. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Depois de uma busca incansável pela Gossip Girl, temos mais algumas palavras pra gente tentar imaginar o que pode estar acontecendo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da onça. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.